O update saiu, estamos aqui para testar tudo o que está acontecendo, exatamente, eu já vou começar com essa vendedora aqui. Essa vendedora, ela troca alguns itens, algumas frutas, algumas coisas, até mesmo Game Pass. Quando eu falo Game Pass, é um item que se chama Game Pass para você girar raça. Só que no caso ali, você só vai ter que derrotar NPC. Como você consegue esse coração, Nicholas? É só você derrotar NPC do seu level. É só isso, não tem mais, em caso, nenhum mistério, coisa do tipo. Você só vai derrotando NPC do seu level e você vai conseguir esse coraçãozinho. Bem simples, bem rápido e bem básico. Ah, eu também vou mostrar para vocês a String e a Love, as duas frutas que acabam tendo um rework. Uma coisa que muda, porém eu não vou conseguir fazer o teste para vocês agora, até o final do vídeo eu mostro para vocês, é quando um aliado, um amigo seu, entra dentro do servidor, vai aparecer uma porcentagem aqui. E você aumenta o seu XP que você vai acabar ganhando. Vou até trazer um vídeo disso para vocês, porque se eu colocar um monte de amigo meu dentro de um servidor, depois eu colocar um código de dobro de XP, cara, vai ser absurdo de rápido. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, é que aqui mudou bastante. Como a Cinequas? A Love ficou muito, muito cara, exatamente. Ela custa mais do que a Buda atualmente, custa 1 milhão e 300 mil, bem carinha mesmo. A outra aqui é a String, a Spider-Man. Ela também mudou a logo aqui, mudou algumas habilidades. Eu não vi, eu não vou mentir para vocês. A Love eu vi por cima, eu não vi o vídeo inteiro. A String eu já vi um pouquinho mais, porém também não vi a habilidade realmente que mudou. Eu só sei que a duas habilidades mudou, porém eu não sei qual a linha em específico é. Agora sem enrolação, já vamos começar. Eu vou começar, deixa eu ver, eu vou começar com a String. Eu acho que vocês estão mais um pouquinho curiosos para saber. E também não tem tanta coisa assim para mostrar dela. Então bora aqui comer rapidamente. Eu já tenho outros casos que eu queira testar. Também tenho ela completamente masterizada. Eu liberei também um título aqui, ó. Primeira habilidade. Caraca, que louco. Ô, já era assim. Eu não lembro o que era e o que não era. Esse ataque aqui já era, eu sei que já era assim. Esse ataque também já era assim. Se eu não me engano, o que mudou é quando ela está despertada. Deixa eu ver se a minha... A minha já está despertada, eu já despertei ela. Mas deixa eu ver se eu tenho ela despertada aqui. Tá, ela está completamente despertada. Não entendi muito bem não. Ah, o que provavelmente mudou foi o F. Nossa, que louco. Realmente virou um Homem-Aranha agora. Ah, é só uma vez que você faz isso? Eu pensei que você ficava fazendo várias vezes. Ah, aí complica um pouco, né? Porque não é que seja ruim. Mas é um pouquinho complicado assim, né? Tipo, ó. Tá, é bom e ao mesmo tempo não é. Ele volta rápido, porém... Cara, já não é tão rápido assim de se mover. Seria bom se fosse infinito ou se fosse um pouquinho mais rápido. Até que é rapidinho, mas dá pra ser um pouquinho mais. Mas é muito louco mesmo assim. Muito bonito também. Acho que o que realmente mudou... Ó, esse daqui já era desse jeito, que eu me lembro. Esse C também era desse jeito. Ah, esse deixa eu ver aqui, ó. Talvez tenha sido esse. Eu pensei que era o Z que tinha mudado. Só que o que eu acho que mudou foi o V e não o Z. Caraca, que louco. Mesmo assim, o F tá muito bonito. Olha isso daqui. Eu realmente virei o Miran agora. Eu acho isso também muito louco. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês e que acabou não mudando e talvez eles possam mudar. A Dó e a Spirit, quando sofreram um rework, acabou mudando a fruta também. Quando vocês podem ver aqui, ó. A Dó acabou mudando. A Portal, no caso. Ela não é nem mais Dó, é a Portal. Então, ela acabou mudando. E a... Ah, calma aí. A Spirit, a mesma coisa. Então, talvez, eles possam mudar a Love no futuro ou a String. Quando eu falo mudar, é mudar o Estilion aqui da fruta. Apesar que eu acho a String e a Love muito bonita. Mas caso eles queiram fazer diferente, né? Quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa? Agora, bora até já o V aqui? Que eu já enrolei demais. Calma aí, ó. Eu tenho que ver. Utilizei. Tá. Caraca, que louco. Calma aí. Deu 8 mil de dano no ataque. Nossa. Calma aí. O outro aqui vai dar um dano provavelmente razoável. O outro aqui também provavelmente um dano razoável também. O C, deixa eu testar aqui. Também o dano que já era para dar. Eu sei que era para eu segurar, mas é só para fazer o teste. E o F aqui, provavelmente não dá dano. Então, nem adianta eu tentar fazer muita coisa aqui. É, não vai dar dano realmente. É só vai ir para isso. Mesmo assim, muito bonito. Eu não vou mostrar para vocês se sentar despertada. Porque pelo que eu vi, não vai mudar nada. Pelo que eu acabei escutando e pelo que me contaram, no caso. Sem muita enrolação, eu já vou vir aqui para a próxima. A próxima já vai ser a Love. Vamos botar ela para dentro aqui. Vamos comer tudo. Vem, Lovezinha, para mim. Bora ver o que mudou. Outra coisa que eu acabei fazendo de diferente. Eu coloquei ela em 400 de maestria. Caso eu precisasse despertar, eu já tenho 400 de maestria. E caso eu precisasse só ter uma habilidade nova. Como vocês podem ver aqui. Tem uma habilidade nova. Eu já teria ela completamente masterizada. Não é em 100 de maestria. Porém, está quase. Vai estar próximo. Agora, deixa eu testar aqui. O Z primeiro. Muito interessante. É o primeiro habilidade. A primeira habilidade a gente já tinha visto lá. Também tem um X aqui. Caraca, ficou um arcão muito louco. Olha isso. Nossa, esse daqui ficou da hora. Ah, e depois sai essa habilidade. Nossa, que louco. Esse aí é muito bonito. Também tem um C aqui. Eu não sei por que nem tudo está sendo barulho. O C é muito parecido com a última habilidade. Só que a única coisa que mudou. Foi que agora tem mais efeito. Só que você ficava agachado daquele jeito. Também dava o giro do mesmo jeito. Então, é algo interessante. Também tem o F agora. Só que o F eu estou um pouquinho ansioso. Então, eu não vou testar agora, não. Vou primeiro testar o V. O V, se eu segurar aqui e utilizar. Ah, o Joãozinho entrou e acabou mudando isso. Vocês podem ver aqui. Aparece mais 15% na porcentagem. Isso aí é muito louco. Calma aí. Nossa. Nossa. Eu expondei um aliado meu. Que louco. Calma aí. Que doideira. Isso daqui eu não sabia não. Caraca. Olha isso. Ele está transportando na hora. E ele realmente fica batendo ali. Fica batendo aqui nem louco. Será que quando eu voltar e utilizar a mesma habilidade. Eu vou conseguir utilizar também? Caraca. Isso daqui é muito louco. Eu utilizei de novo a mesma habilidade. Expandou. Eu tenho dois agora? Não. Eu só tenho um. Mesmo assim é muito interessante, cara. Pelo que eu vi. A habilidade em si já dá dano. E você expaw no NPC que também dá dano. Então, isso para mim já é muito louco. Isso eu achei muito da hora. Quando eu vi isso daqui. Eu pensei que era um NPC. Tem sido o Hippie Indra. Quando eu mostrei para vocês em um vídeo. Eu não sei se eu mostrei. Ah, eu cheguei a mostrar para vocês. Eu pensei que era do NPC. Só que não. É dele realmente. É algo da fruta. Isso para mim é muito, muito louco. Se eu vim aqui e segurar. Vai dar um dano. Deu 2.961. Não é lá a grande coisa. Porém, você ainda vai spawnar um NPC. Que vira seu amigo e vai começar a derrotar geral. Todo mundo. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa. Ele literalmente. Nossa. Ele spawn no seu amigo. Para quem não sabe. Essa aqui é a skin da Jambly. Caraca. Uma pessoa aqui que aparece no canal gravando comigo frequentemente. Que louco. Não sabia dessa daqui. Agora eu vou testar o voo. Que eu já sei que é o voo. Não tem muito o que eu esconder para vocês. Uh, que louco. Ah, eu me transformo. Nossa. Ainda coloca aqui. Nas costas. Que doideira. Cara, isso daqui ficou muito bonito. Nossa. Cara, que louco. Eu consigo usar a habilidade? Eu também consigo usar a habilidade da fruta. Não. Estou nem acreditando. Está bugado pelo que eu estou percebendo aqui. Está bugado o som. Porém, isso daqui provavelmente mudou no futuro. Agora esse aqui, ó. Que também vai atingir. Isso daqui é muito louco. Saiu o teste da habilidade? Ah, ela sai. Tá. Isso eu tento acertar ali. Ela vai spawnar de novo. Ah, tá. Legal. Que da hora, cara. Já estou chegando aqui na última ilha. E pelo que eu vi, realmente só mudou isso. E também tem uma capa. Eu acabei esquecendo de falar para vocês. Provavelmente vocês já sabem. Naquela vendedora ali. Você vai ter que conseguir coração. Para quando aparecer uma capa ali. Quando a capa aparecer, vai aparecer para todo mundo. Então quando essa capa aparecer, você vai lá e compra. No caso, é só comprar. Mas você vai precisar dos coraçãozinhos. Provavelmente vai ser coisa de mil, dois mil. Por aí. Barato não vai ser, né? Ah, eu dei dano sim. Interessante. Eu spawnei meu bicho aqui. Só que ele está aqui embaixo. Não sei por... Ah, ele não está me acompanhando. Tá. Mesmo assim, ele já dá um danozinho legal. É um danozinho considerável. Ele vai de base daqui a pouco. Mas, ah, ele serve de alguma coisa. E muito ou não é? Ah, tem um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar qualquer NPC. Nossa, eu consigo pegar qualquer NPC. Que louco. Eu dou dano nele? Ah, no caso, se eu usar a habilidade no chão, vai acabar pegando nele. É, daorinha, daorinha. Ah, só que não tem muito o que eu mostrar para... Ah, calma aí. Não tem muito o que eu fazer aqui, não. Vou spawnei já um próximo. Ele vai derrotar. Vocês podem ver aqui, ó. Que assim que eu derroto, eu já consigo. Pelo que eu estou vendo aqui, é 10% de chance de conseguir. Então deixa eu derrotar mais um aqui, ó. Só para ver se realmente vai dropar também. Cara, esse daqui está muito louco. A habilidade também está muito bonita. Está tudo muito, 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 muito doido. Deixa eu testar aqui a habilidade. Testei. Eu queria ver o dano total que eu consigo dar com essa fruta. Dei 9 mil de dano. Interessante. E eu só utilizei a... Ah, no caso, ele realmente dropa. Sempre, sempre, com certeza. Vai acabar dropando. Pelo que eu não vejo, não é a fruta que está dando tanto dano. Porém, já comparada antes, o dano está bem melhor. Vamos ser sinceros. Aqui, ó. Calma aí. Ih, ele foi para longe. Aqui, ó. Se eu utilizar, é um danozinho legal. Vai, é um danozinho considerável. Bem, bem, bem louco mesmo. Um danozinho legal. É, interessa. A futece já está muito boa. E para você conseguir o coraçãozinho, é literalmente só isso. Você derrota um... Um NPC do seu level e você já consegue o coração. Cara, que louco. Eu estou muito, muito feliz. Ela também está muito bonita. Ah, esse negócio aqui de transformação desse voo, eu também achei muito louco. E pelo que eu vi, assim que você ativar o voo, o seu aliado, o seu amigo, ele já vai equipar diretamente. Mesmo que ele esteja derrotando um NPC, um player ou um boss. Qualquer coisa do tipo, ele já vai ativar na hora. Eu consigo ativar as dificuldades, porém, não muda nada. É, por enquanto, o que eu estou vendo é só isso. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito, muito louco mesmo essa fruta. Eu estou gostando bastante. Eu não sei se vai ter mais novidade ou não. Espero que tenha sim. Porém, mesmo assim, já é alguma coisa a mais. O Blocks Fruit in Si não está tão parado. Já é uma novidade um pouquinho legal. Não veio o level, então não tem muito o que eu upar. Também não veio o fruta nova para eu conseguir upar. A única coisa que tinha vindo era... É level maior. No caso, maestria maior para a nossa fruta Love. Porém, eu já tenho ela em 400 de maestria. Então, não vai mudar nada para mim. Então, não tem muita coisa o que eu fazer. Era só o que eu tinha que ver mesmo. No caso, era Spring e a Love. A única coisa que eu vou ter que tentar fazer para nesse desafio aqui eu conseguir pegar. É conseguir a capa do... É, a capa do namoro. Porque a última capa do Papai Noel, eu não consegui. Infelizmente, eu tentei, tentei e não consegui. Mas é isso. O vídeo está por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!